Seu Sebastião tem 67 anos e faz exames periódicos para saber como anda a saúde da próstata. Ele teve dois casos bem diferentes na família. O pai se tratou e foi curado. Já um cunhado morreu sem tratamento. O meu cunhado morreu mesmo. Tem que correr atrás, né? Enquanto a morte não leva. Dois dados servem para ligar o alerta. O câncer de próstata é o segundo mais frequente nos homens atrás apenas do câncer de pele. E 16% da população masculina vai desenvolver a doença. Isso significa que praticamente um em cada cinco homens com mais de 50 anos vai desenvolver o câncer de próstata. Está previsto que vão ser diagnosticados esse ano no mundo em torno de 60 mil novos casos. Só no Brasil em torno de 14 mil novos casos. 16% dos homens vão ter o câncer de próstata depois dos 50 anos de idade. E a melhor forma de fazer o diagnóstico disso é fazer o exame de TOC junto com o exame de PSA. A partir dos 50 anos de idade em pacientes que não têm história familiar positiva. E a partir dos 45 anos de idade em pacientes da raça negra, onde é um pouco mais frequente o câncer de próstata. E pacientes que têm algum parente de primeiro grau com o câncer de próstata. Ainda não é possível apontar as causas da doença. Mas alguns fatores de risco podem levar ao desenvolvimento do câncer. É uma doença que pega homens, principalmente a partir dos 45 anos de idade. Com uma faixa etária predominante a partir dos 60 anos de idade. E as causas são basicamente essas. Ser homem, idade, quanto mais avançado, maior a chance de câncer de próstata. E um componente genético. Então pacientes que têm um parente de primeiro grau com câncer de próstata. Tem um risco um pouco aumentado. Mais ou menos quatro vezes o risco de uma pessoa que não tem nenhum parente de primeiro grau com câncer de próstata. Segundo o médico, as campanhas de conscientização têm ajudado a quebrar as barreiras do medo e do preconceito. O tabu ainda é grande. O paciente acha que o exame vai ser um pouco mais invasivo. Mas com as campanhas de conscientização, a procura tem aumentado muito. E os diagnósticos têm aumentado também. E quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de cura do problema. Se o Sebastião não passa por isso. E tem um recado para quem ainda pensa em não fazer os exames. Nós não nascemos lá, todo mundo não vê, peladinho. O que tem que passar a mão na bunda da gente? Gosta?